Então, vamos começar pela Casa 1. Na Casa 1, tudo começa com aquele começo clássico. Era uma vez, em uma determinada cidade, em um determinado lugar, a princesa é raptada por um dragão, um monstro, alguma coisa assim, e o rei lança esse desafio, esse chamado para os guerreiros do reino para salvarem a princesa. Então, nessa etapa, que é a Casa 1, acontece a definição da missão. Depois que o herói ouve esse chamado, ele tem que tomar a decisão de se envolver ou não com esse chamado. Se ele se envolve, ele já passa para a segunda casa do ciclo, que é a Casa 2.